Vocês vivem me perguntando o que eu faço pra deixar o meu cabelo crescendo cada vez mais Olha o tamanho que tá o bichinho Olha isso, olha ela Opa, menina! Hoje eu trago dica pra vocês, mas dica boa, menina Porque dica boa é dica compartilhada E de coisas que eu realmente já testei E eu garanto pra vocês que dá certo E se de um tudo nessa vida Se você testar de um tudo mesmo e não der certo Você compra um canelo pra botar na tua cabeça, menina Pra você não deixar de ser rapuzel Porque aqui a gente é assim Escreveu no Leopoldo meu Se você não consegue de um lado, você pega aqui um cabelo Você bota na cabeça e vai simbora, vai ser feliz E não deixa de dar o seu gostei aqui no início O seu gostei é muito importante pra gente Não dê o gostei, vai ficar careca, hein Ó, ó, ó Já pra começar de cara Assim, eu gosto de ser bem transparente E muito realista com vocês O fio de cabelo, ele costuma crescer por mês 1,2 centímetros Então independente do que você vai fazer Do que você vai acrescentar O seu cabelo vai crescer 1,2 centímetros E a gente vai fazer o que? Vai botar umas coisinhas, vai agregar Nossos pili-pipim Pra dar um acelerar, dar um up Pra esse cabelo crescer um pouquinho mais Mais forte, mais rápido Mas também não vai ser nada surreal não, tá, meu amor? Gente, isso aqui não tá pra prometer 20 mil centímetros por mês não Porque isso aí não existe E também é legal lembrar que tem coisas Que também impedem o crescimento do cabelo Genético, problema de saúde, falta de nutrientes no corpo Isso tudo impede do cabelo crescer também mais rápido Então você cuidando dessa parte Você já pode se preparar pra dar um up aí nesse crescimento Primeira dica que eu vou passar pra vocês Que é a minha dica da vida Que faça chuva, faça sol Não adianta, eu não abro mão E eu acho que isso que faz a maior diferença no meu cabelo Que é um shampoo de crescimento Pra quem me acompanha há muito tempo aqui no canal Que é o que é fiel mesmo, sabe? Que eu sempre utilizei O shampoo, gente, ele vai direto no couro cabeludo Ele tenta fazer uma limpeza profunda E ele sempre tem ativos pra acelerar o crescimento E pra você definir qual o shampoo de crescimento que você vai utilizar Vai muito do seu gosto pessoal, né? Da proposta e da marca também Eu já utilizei vários Já fiz até resenha pra vocês desse aqui, ó SSO Bomba Da Salon Line, ele é muito bom Ele é perolado, ele é a base até mesmo de óleo de rícino Trouxe aqui a máscara pra representar Porque a coisa do shampoo já acabou Que é o shampoo da Cresce Pelo, né? Essa linha da Cresce Pelo também é maravilhosa Estimula bastante o crescimento E pra fechar Esse aqui que é o da Bio-Extratos Força com Pimenta É o meu queridinho Eu uso muito ele Inclusive já tá acabando Já tá aqui, ó Sofrença no meu peito Ele é ótimo porque ele tem um pH muito equilibrado Ele é transparente Mas ele não chega a ser um shampoo mega anti-resíduo Então ele faz uma boa limpeza profunda E ativa bastante a circulação sanguínea do couro cabeludo Então tendo esse entendimento que o shampoo faz muita diferença Escolhe seu aí e se joga Segunda coisa é o tônico capilar Já falei muito disso aqui Faço uso também muito Já até fiz um vídeo mostrando pra vocês no meu pós-parto Que o meu cabelo tava caindo muito O tônico capilar que eu mais gosto é dessa marca aqui, ó Que é da Gota Dourada Esse aqui é o de queratina Pra mim é perfeito Eu já tô no meu segundo, terceiro Já nem sei, pensei as contas Ele é a base de queratina E logo eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso pra vocês Mas também tem a base de alho, né Que ajuda muito mais na queda O cheiro não é muito agradável Mas tem uma dica mara Que é você botar pelo menos uns dois, assim Cravinho, que ele inibe o cheiro totalmente E continua fazendo o mesmo efeito O tônico, além dele auxiliar no crescimento Ele é um ótimo repositor Ele repõe o que? Nutrientes, proteína, queratina Do fio do cabelo Então a gente tem que fazer essa reposição A dica 3 são os óleos vegetais Os óleos vegetais realmente fazem muita diferença Eu mesma sou grudada nesses dois aqui Que é o de coco e o de rícino Mas também tem o óleo de alecrim, né Tem que ser também, gente, 100% vegetal Porque é aí que vai dar a diferença O de alecrim eu nunca testei Mas já até utilizei a própria folhinha do alecrim Em algumas misturinhas pra montar óleos caseiros Porque eu sei que o alecrim auxilia 100% no crescimento O de rícino, uma certa vez, eu utilizei sozinho Eu não gostei muito do resultado Porque na hora do crescimento do cabelo Ele cresceu um fio muito grosso Sabe aquele fio assim, penteiro? Não curti muito não Mas pra não deixar o óleo de rícino de fora Do efeito do crescimento Eu faço uma misturinha Eu pego um pouquinho do óleo de rícino Um pouquinho do óleo de coco Pra deixar mais emoliente E como eu não sou boa nem nada Eu aplico um pouquinho da vitamina A Misturo tudo num potinho E venho pegando com essa seringuinha aqui Que é de 1ml Ela é bem fininha Vou repartindo meu cabelo E vou injetando esse óleozinho Esse mix de óleos E vou massageando E deixa o cabelo mais suave Mais leve Não pesa tanto E na hora do crescimento do fio Ele já nasce mais emoliente Não tão grosso Agora vem a dica do detox Detox pelo menos uma vez no mês Você tem que dar aquela faxina geral Porque tu não pode dar mole Como a gente utiliza várias coisas Para o crescimento É shampoo É óleo É tônico Acaba que só o shampoo Por si só Ele não consegue tirar Todas as caracas Todas as cobrinas Então necessita de um detox Para fazer aquela faxina geral Dos resíduos Que acaba ficando O nosso couro cabeludo De acordo com o excesso De cuidados Para aí sim Deixar o couro cabeludo Mais leve Respirar Tratar Para receber Essa nova leva de cuidados E hoje eu vou dizer No mercado Tem a coisa detox É detox para tudo quanto é largo Tem esse shampoo aqui Que ele é livre de parabenos E sulfatos Ele é base de ervas Ou seja Ele vai fazer uma limpeza mais suave Refrescante Deixar aquele aspecto mais geladinho Tem também esse outro aqui Que ele tem um pH Mega equilibrado Ele é base de suco verde Ou seja Também nessa vibe De limpeza zen Que o cabelo O couro cabeludo Recebe E fica perfeito E Pra finalizar Temos também Ampolinhas detox É aquela dose Que você pode misturar Tanto no shampoo Ou aplicar direto No couro cabeludo E mais duas dicas Para quem quer fazer Esse detox Uma vez por mês Ainda mais profundo Você pode fazer Um pina em capilar Pode utilizar açúcar Ou outros componentes Como café Para esfoliar O couro cabeludo Ou você também pode Pegar argila Apropriada para isso E fazer aquele detox Também Que fica mara Para quem tem cabelo oleoso Então isso é uma dica Infalível Que tem que ser feita Para poder tirar Aquele excesso De oleosidade Mas só uma vez por mês Porque também Se você faz em excesso O seu couro cabeludo Vai entender Que está faltando óleo E vai produzir Cada vez mais Então saiba dosar Você vai falar Carol O que é isso? Sim gente Isso vai bater Na tecla da saúde Isso a gente Já verdadeiramente Já está careca De saber Já não tem mais um fio Para contar De tanto que a gente já sabe Mas eu acho muito válido Você recorrer A alguma coisa Que vai repor Te ajudar a repor Nutrientes e vitaminas E minerais Um extra aí Para o seu cabelo Ficar cada vez mais saudável Seu corpo Sua saúde No geral E no mercado Já tem várias coisas dessas Já tem cápsulas Que são desenvolvidas Para repor Todas as vitaminas Tem cápsulas Que são desenvolvidas Para o próprio cabelo Mas eu me joguei mesmo Foi nesse aqui ó No trem da Nestlé Eu paguei cerca De uns 50 reais E ele é muito bom Ele tem um saborzinho De banana Eu vou mostrar Com vocês aqui Já estão acabando Estou bebendo a beça E esse aqui Ele repõe 25 vitaminas Fontes de proteínas E minerais Então é uma forma Que eu tenho De dar um up extra Nesses cuidados E coisa natural também Menina Que a gente aqui Adora uma receita caseira Achei o tal Da folha do bambu Menina Vai ter receita Do negócio do bambu Aqui Ai quase que eu perdi Um dedo aqui Que eu me espetei no negócio A folha do bambu Aí gente Consegui Na feira Opa Ei Você aí Tá com cara De que vende Produtos de beleza Né Hum Carol Zé Quando vai comprar Ela gosta de investir Seu dinheirinho Comprar muito produto E pagar barato Você já viu aquela bolinha vermelhinha Lá no site do Dica de Preço Ela indica a quantidade de desconto É isso que a gente gosta Pelo amor de Deus Ajuda a gente a encher aquele site Lá de produto barato Mas a gente quer preço Muito desconto Hein Que a gente gosta de comprar De um tudo E eu tô muito feliz Que tem Carol Zé De comprando em quantidade Pra revender E gerar uma greminha extra Então corre minha filha Corre Não perde o cartão Não menina Vamos embora Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Clique muito em gostei Hoje o seu gostei É muito importante Minha amiga Bota esse gostei Barrolo Se inscreve no canal aqui Se você ainda não é inscrito Aproveita e já pega também E escreve aí no teu caderno Essas dicas todas aí Pra tu anotar Pra tu virar uma rapunzel da vida Me acompanha também lá Nas redes sociais Pra tu não faz a sonça Pra cima de mim não Arroba Carol Beleza que inspira É o meu segredo Um super beijo E amanhã tem vídeo Hum E amanhã tem vídeo